A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente achou o Hassan. O Iran não dá pra pegar ele. Quem a gente mora? A equipe brava desembarca aqui. É capturar ou matar. Vamo virar! Vamo esconder-lhes! Como é que o Iran conseguiu uma coisa dessas? É preciso um batalhão. Arruma um pra gente. As forças especiais mexicanas a 141 são que nem seus irmãos agora. Armas prontas, vaqueiros. Serve e consiga acesso antecipado ao perto aberto. Os torne-lhes! Talvez leite! S back ol!